Presidente do Parlamento Nacional, o seu governo atua a Belefote ouçam-lhe um rendimento sustentável estimatível. Então, no Parlamento, ele tem o orçamento geral do Estado que tem a regra de honras em Lima, o dia. E aí, a coordenação dia entre as instituições do Estado. Não é nosso senhor presidente do Tribunal do Cursos, ao rolarmos a atividade. E aí, a gente tem o orçamento. Execução do orçamento. E aí, a gente tem o orçamento, a gente tem o orçamento. E aí, a gente tem o orçamento. A gente tem o orçamento, o primeiro-ministro. E aí, a gente tem o orçamento. Execução do primeiro semestre, para o darem mais ou menos. e a projeções até o fim do ano, e a gasta ira, para ir a orçamento de não unha. Sei lá, e a gasta que quando, mas bem, e a carga do seu bote, e a vete não unha, como é que a Bela justifica? E a Bela justifica isso, para ir a cometer a revisão do orçamento do Belharé de dia, para ir a Bela Futiliu RSE, para atividades correntes de não unha. E a encontro, Primeiro-Ministro, que irá alasana no Guzmão, agradece a Bela-Parlamento Nacional, tambem a companhia e execução governunia, Bela-Ohela. Tuir lei, e a lorongida, fula no outubro, orçamento geral estado, tinang oin, tenki tamo onai, a Parlamento Nacional, o de halua audência, no haju debate, e a fula novembro, nela ran. Equipa cobertura, ZMN.